Oi turma! Oi! Ha! 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 Agora dessa vez eu vi antes, ó. Dessa vez eu vi com... Ha! Ha! Mano, tô vendo uma notícia aqui pra me falar, vocês? Do Vitor Pereira. Vou falar aqui que o Vitor Pereira chegou no Flamengo hoje. E chegou meio... Parece que ele desfez um pouco do Corinthians. Vou falar sobre... Mano, ainda acreditável. Aí vai vir um comentário aí, ô louco. Assim fica difícil. Faz uma pauta. Eu quero a pauta no cabo do meu barrago, rapaz. A pauta na puta que pare... Ha! 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 Juro, dessa vez eu vi antes, ó. Juro por Deus, rapaz. Eu arrumo a câmera e não boto pra gravar. Eu não sei o que acontece que começa a gravar sozinho essa desgraça. Ha! 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 Eu tava vendo a notícia do Vitor Pereira. Ele deu uma desfeita do Corinthians aí. Vitor Pereira que chegou no Flamengo hoje. Se inscreve no canal, turma. Tem bastante notícia do São Paulo. Informações aí. São Paulo fechando com jogadores. Jogadores saindo. Negociações travando. Bora! Que vamos falar agora aqui tudo pra vocês. O Palmeiras renovando com seu capitão. Bora falar sobre isso e muito mais agora no canal do louco São Paulino, mano. Eu, Sene, Juvenal e Burru Leco. Bora! 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 Começou a copinha, mano. Começou a copinha. São Paulo estreia dia 4. Quarta-feira São Paulo estreia. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Tá com o dedão no like. Deixe seu gostosinho que é importante pro crescimento do canal, mano. Deixe seu gostosinho aí que é importante pro crescimento do canal. Bora, turma! Ó, galera. O São Paulo se representou hoje, depois das festas de final de ano, o Calera e o Galopo. Calera e Galopo. Tem mais um gringo. Eu acho que é o Ferrares. Não sei. Não chegou ainda. Boas atrasado, tudo. Mas já deve estar em São Paulo, mas não se representaram. Amanhã já deve estar. Arboleda treinou. Arboleda tá recuperado. Parece que o Arboleda tá recuperado e pode jogar a partir já do dia quinto. Cara, seria uma dupla legal. Arboleda... Dupla não. Um trio. Arboleda, Alan Franca e Ferrares. O Rogério que gosta de jogar com três zagueiros. Tá certo. Alan Franca tá fechado. Só falta o anúncio. Sei porque que o São Paulo ainda não anunciou. É papelado. O Mendes também tá praticamente fechado. Então é mais um São Paulo cheio de gringo. Eu ia ser uma dupla. Um trio legal. Arboleda, Ferrares e Alan Franca. Tá certo, turma? Ó, galera. O Igor Gomes não se representou. O São Paulo liberou ele pra ele resolver os problemas com o Atlético Mineiro. O Igor Gomes vai ser jogador do Galo. Por falar em Galo, o Patrick parece, turma. Eu não vi, mas eu acho que o Patrick foi hoje no CT da Barra Funda. Mas eu acho que o Patrick vai acabar ficando no São Paulo, mano. A negociação travou. Uma hora o pessoal... Um dia o pessoal fala que avançou. Outro dia fala que travou. Mas parece que agora as informações de agora é que o Patrick... Por enquanto, o São Paulo não aceitou as ofertas do Atlético Mineiro. Talvez o Galo vai resolver esperar até o meio do ano. Que é onde o Patrick pode ensinar um pré-contrato. Cara, eu tava vendo... Eu fiz um vídeo esse dia nas redes sociais. Olha lá. Olha lá. Tem alguém ligando, ó. Tomar no cu. Eu fiz um vídeo e é verdade. Será que não seria? Será que o São Paulo... Apesar não, mano. O São Paulo... É... 10 milhões do que esperar o meio do ano. E o São Paulo perdeu o Patrick, mano. De graça. Foda-se, né, mano? Foda-se. Foda-se. Deixa o Patrick aqui. Para de me ligar, caralho. Para de ligar, porra. Caralho. Então o São Paulo... O Patrick continua no São Paulo por enquanto. Não tem negócio com o Atlético Mineiro por enquanto. E o David também travou as negociações com o David, turma. O São Paulo também não conseguiu entrar em acordo com o Internacional. E está travada a negociação com o David. Já o Mendes está em tudo para ser... Vai vir no Brasil. Parece que chega no Brasil amanhã para fazer exame médico e tudo. E assinar com o São Paulo. Mendes, Alan Franco. São os dois próximos reforços do São Paulo. Tá certo, turma? Começou a Copinha. Não é que eu vou falar da Copinha, galera? Não é que eu vou falar. O Arboleda retornou. A do São Paulo é essa. E tem o jogo do São Paulo na Copinha. Ó, turma. Ó, o jogo do São Paulo na Copinha, mano. Se liga nos jogos do São Paulo na Copinha. O jogo do São Paulo em 2020... Já que eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar. O jogo do São Paulo em 2023. Aonde vai passar? O Paulistão vai passar na Record, R7 e Play Plus. Vai tomar no cu. YouTube, TNT, HBO Max, Paulistão Play e Premiere. Nossa senhora. A Copa do Brasil vai passar na Globo e na Amazon Prime. O Brasileirão na Globo. E a Copa do Sul no Americano no SBT, na ESPN, no Star+, e na Paramount. Tá certo? Jogos do São Paulo que vai passar esse ano. Tá certo, mano? Ó, galera. Então, ó. Os jogos do São Paulo na Copinha. O jogo do São Paulo, quarta-feira, dia 4 do 1, às 21h45. São Paulo e Porto Velho. Vai passar na Rede Vida e na Esporte TV. Depois do sábado, a 21h45, CS Paraibana e São Paulo, na Rede TV e na Esporte TV. E depois, dia 10, na outra terça-feira, 21h45, Marília e São Paulo, na Esporte TV. Tá certo? A Copinha que começou. Amanhã já tem Corinthians. Se eu não me engano, o Cruzeiro jogou hoje. O Flamengo parece que ia jogar hoje também. A Copinha, o maior campeonato de Júniors do Brasil, está de volta. São Paulo trabalha para anunciar Alan Franco ainda nessa semana. Tá certo, turma? O Igor Gomes não se representou. Nessa segunda-feira, sendo liberado para resolver a possível transferência para o Atlético Mineiro. O que é isso aqui, cara? Presidente do São Paulo. O que é esse negócio aqui, cara? O presidente do São Paulo publica a Sardes com detalhes que intriga a torcida. Dois atletas que ainda não foram anunciados oficialmente pelo Tricolor apareceram na imagem divulgada por Casares. Cadê? O que é isso? Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver o link dessa foto. Ah, ele tirou. O que será que era? O que será que era, mano? O que será que era? Oficialmente o clube divulgou 4 contra o elenco de São Paulo. O que é que aconteceu? O que é, pô? Eu não entendi. Uma publicação no Instagram do presidente de São Paulo, Júlio Casares, Domingo, entregou os torcedores depois de uma charge do artista Milton Trajano, que relata o elenco... Ah, lembrei. É todo o elenco do São Paulo. Os detalhes que chamaram a atenção foram o Alan Franco e do... Ah, tá. Lembrei. É uma charge de todo o elenco do São Paulo. Lembrei, lembrei. E tá o Alan Franco e o Mendes. Os dois atletas estão em negociações avançadas com o clube. Mas ainda não foram anunciados. Ah, sim, lembrei. Foi a foto que ele publicou ontem. Por sinal, parabéns ao presidente Júlio Casares, que hoje tá sendo velado o Rei Pelé. E que, pelo que me parece, à tarde, o único presidente de clube do Brasil que tinha ido no velório era o Júlio Casares, presidente de São Paulo. O Rei Pelé que tá sendo velado na cidade de Santos, lá na Vila Belmiro. Tá certo, turma? Como andam as negociações do São Paulo, mas reforços é o que eu falei pra vocês mesmo, né, mano? Três reforços já foram anunciados. Falta o Alan Franco e o Mendes, tá certo, mano? Então, é mais isso mesmo. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Até o momento foram anunciados, segundo o Globo Esportes, acertos que estão mais encaminhados são os zagueiros Alan Franco e do Jefferson, Jackson Mendes, que é os dois próximos reforços do São Paulo. Por falar nisso, o Rogério Senna, cara, fez um negócio inusitado no São Paulo. A pedido de Rogério Senna em reunião com a direção, os atletas terão que se pesar antes e depois de cada treino em 2023. A ideia é ter um controle de performance e de capacidade física de cada jogador. São Paulo tente que terá uma condição física melhor no ano. Segundo o Jorge Nicola. A galera tem reclamado que o Jorge Nicola tá arrumando muita treta no São Paulo. As notícias que ele tá dando é pra arrumar rolo no São Paulo. Isso seria uma boa, porque hoje o futebol é muito físico mesmo, então você tem que ficar de olho nos jogadores. Talvez, não sei se cada treino, talvez seria um exagero. Talvez a cada jogo, depois de jogos você pesar os jogadores antes e depois de cada jogo, ou no treino seguinte do jogo. Mas seria uma boa, seria uma boa mesmo. O Rogério que é um visionário, né mano? O Rogério pensa bem em futebol. E hoje o futebol é muito tático, muito físico. O futebol mudou o futebol de hoje, tá certo? Mas se isso realmente for verdade, seria uma boa mesmo, tá certo, turma? Ó galera, então a notícias de São Paulo é essa, mano. Então, Patrick, negociação travada. Dave, negociação travada. O Valsi parece que não quer ir para português, igual eu falei ontem. E o São Paulo muito perto de anunciar Alan Franco e Jefferson Mendes oficialmente, tá certo, mano? E o São Paulo que estreia na Copinha na quarta-feira. O Vitor Pereira foi anunciado no Flamengo, turma. E ele deu uma desfeita no Corinthians, né mano? Ele deu uma desfeita no Corinthians. Ele falou que... Quer ver, mano? É que eu tinha... Mas agora que eu não tá mais... Desfeita no Corinthians, falou que ele veio para um time onde ele vai disputar muitos títulos. Falou daí... Ficou impressionado com a torcida, isso e aquilo. Ele deu uma desfeita, cara. Ele falou que é um desafio muito grande. É lógico quando você começa um trabalho novo. Qualquer... Todo mundo, para nós todos. É um desafio. Mas, ô Vitor Pereira, eu acho que seria muito mais desafio para você é tentar fazer o Corinthians campeão esse ano, se você fica no Corinthians. No Flamengo é um desafio, mas é muito mais fácil o desafio. O time do Flamengo é melhor que o do Corinthians. Deu uma desfeita no Corinthians. Falou que veio para um time onde ele sabe que terá condições de ganhar tudo. Então, quer dizer o quê? Que no Corinthians ele sabia que não ia ter condições de ganhar tudo. Tá certo? Falou que agora, de 10 meses de futebol brasileiro, ele tem noção dos principais times. Escolheu o time certo. Elogiou muito a torcida do Flamengo. O corinthianário deve ficar louco da vida. Nossa Senhora! Os corinthianos devem ficar louco da vida. Tá certo, mano? Mas eu achei que ele meio assim... Ele não quis falar sobre a família dele, sobre a sogra. Ele falou que vai falar na coletiva. Na coletiva. Mas ele ficou muito impressionado. Eu vi o vídeo. Ele ficou muito impressionado com a estrutura do Flamengo. Todos os jogadores abraçaram ele e tudo. Eu acho que se ele não chegar metendo o pé na porta, ele pode dar certo. Mas se ele chegar já detonando tudo esse elenco do Flamengo, filho. Cheio de malaco, rapaz. Cheio de caboclo experiente. Derruba ele um minuto. Racha fora com ele. O Gabigol deu as boas-vindas para ele. O Gabigol que tem a chave lá do Flamengo, né? Manda e desmanda lá. Mas vocês não acharam, não? Quem viu a entrevista coletiva, quem viu um pouco da entrevista do Vitor Pereira, ele falou que vem para um time para ser campeão, para ganhar tudo. Falou da fanática, torcida do Flamengo. Alguma coisa assim. Falou da torcida do Flamengo, isso e aquilo. Eu achei que ele deu uma desfeita. E falou do desafio que ele tem. Tá certo. É um desafio. Mas eu acho que para ele seria um desafio mais importante ele fazer o Corinthians campeão esse ano. Porque o time do Flamengo é melhor que o Corinthians, tá certo, mano? Talvez se ele fosse campeão com o Corinthians, talvez eles teriam até o nome mais foda ainda aqui no Brasil. Mas vamos aguardar o Vitor Pereira, a Corinthians Arara, que tá brava com o Vitor Pereira. Tá certo, turma? O Palmeiras renovou com o Gustavo Gomes até 2027, se eu não me engano. É muita coisa, né? Acho que é 2025. 2025, 2026, Gustavo Gomes. O Veiga também já tinha sido renovado o contrato. Dudu, o Palmeiras mantendo toda a sua base. E o Palmeiras que tá devagar no mercado, mas tem o Barta, time de futebol. Parece que o Abel Ferreira nem pediu muito treinador. Então o Palmeiras tá muito forte no mercado. Tá certo, turma? Tá muito forte na sua base. O Palmeiras que só perdeu o Scarpa, tá com o time todinho campeão brasileiro. E até acho que o Palmeiras deve anunciar algum jogador aí há alguns dias, tá certo? Porque como o Flamengo. O Flamengo só anunciou, só contratou o Gerson, que já tem a base pronta, tá certo, turma? A Copinha vai estar fazendo os jogos da Copinha, tá certo, galera? Eu vi que a galera comentou antes dos comentários. Vamos estar fazendo os jogos da Copinha também. Então fica ligado aí. Os jogos principais do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. Vou ver se eu consigo fazer alguns do Flamengo. Então fica ligado que vai ter os jogos da Copinha aqui também. Quarta-feira já tem o São Paulo. Então é isso, galera. As informações é essa mesmo. Então as informações é essa mesmo. A Boleda retornou. É isso aí, as notícias do Tricolor. Bora pro momento, tamo junto, galera. Quer mandar um abraço especial pro Walter Silva aqui de Pouso Alegre. Trombei ele aqui hoje. Gente boa demais. Abraço, Walter Silva. Tamo junto, mano. Obrigado pelo carinho. Valeu. Tamo junto. É nóis. Valeu. Manda um abraço pra toda a família, irmão. Valeu. O Robson Francelino. Um abraço, Robson Francelino. A galera do Instagram. Um abraço pra galera do Bando de Loucos. Um abraço aí pra rapaziada. O Pablo Luan. Um abraço, Pablo Luan. Tamo junto, mano. O Tio IG. Um abraço, Tio IG. Saudações, Tricolor, mano. Um abraço pro Renato Bueno. Salve, Renato Bueno. Tamo junto, mano. Um abraço pro Rafael Tricolor. Com o Adriano Monstro. E pro Xandão Tricolor. Esses caras que tem canal também. O Marcelão do Neon Tricolor também. Gente boa demais. Toda essa rapaziada aí que tem canal no YouTube. Um abraço pra eles. O Yurizinho. Um abraço, Yurizinho. Tamo junto, mano. Um abraço pra Larissa Capelani. Beijo no seu coração, Larissa. Tamo junto. A galera do YouTube. O Fábio Suzuki. Valeu, Fábio. Marcelo Barbosa. E pro filho Gustavo de Cláudio, Minas Gerais. O Young. O Mael FT. Vamos fazer a copinha também, Mael. Vamos. Ele que perguntou. Valeu, Mael. A Miriam Duarte. O Guitar Sky. E pro pai dele, Zé Cobra. Valeu, Guitar Sky. E pro seu pai, Zé Cobra. Galera do São Paulino, no sangue. E o Danilo Fosecchini. Abraço, Danilo Fosecchini. Valeu, turma. Amanhã tamo de volta. Com mais informações do Tricolor. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Tamo junto. É nóis. Saudações, Tricolor. Um abraço meu, do Senna e do Juvenal. E do Burro Lep. Tchau.